Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Bom dia gente, acabei de chegar aqui no sítio de Jundual Ele já está carregado de palma ali já, com boi Ele já está ali Bom dia João, já vi carregado de palma dali Essa é da tua mesmo? A palma que ele ficou alinhado não deu para a semana Aí tu foi buscar só para completar né? Foi Não está boa a palma, não estava para a tua? Está, a palma está uma beleza, quase uma churrada né? Se não ia dar uma churra boa, não foi? Não saiu uma rama Uai, isso foi sexta-feira, não foi essa churra? Foi Sexta-feira Foi boa Aqui na gente foi boa, boa primeiro a mês Arrumou outro cachorro? Esse cachorro foi ligado a arrumar Aqui O que é esse rapaz? O que é esse rapaz? Esse aqui tem esse rio O cachorro pega Boi de rã não, mas a arrumar tem que puxar isso até matar Quer dizer que ele é genixa né? É valente demais Ele tem uma raçazinha longe com, parece né? Com hot rolleys É, ele tem um sangue, ó Ele tem um sangue que tomou em piquibú É, ele é raçado Ele é valente demais Ele Gato passa por cima dele Ele pega, pega e é gato, é animal, é tudo Se ele pegar, não só está fácil não Sim Eu tenho um sangue que tomou em piquibú Ele é valente demais Ei, irmão O pé ali, aqui, não é mal Vai colocar o café de pai nessa daqui, é bom, que é maneirinho É, né? É, né, né, lori É, né, lori É, né, lori Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 p . . . Pau na gordo, hein? É Chorrer, né? É, vixão Toma a água Ele rir demais Aqui na rima foi chovão Foi, vixão E chovão foi pra Zaroeira A Zaroeira foi que foi boa Aí saiu uma rama Já tava ficando verinho o chão, já Eu disse a tu que a nuvia nelóide deu cria? Falou Não sabia se era macho ou feio É, é macho É Aí ele tem a baguia grande, isso é a baguia Ele tinha aquele toleta azul, né? O do azul tinha três lá, quatro Tinha um sinde também, que é do meu cunhado, um vermelhão Tinha um holandês Que eles venderam Vendeu até ribeiro do barro Ribeirão Tinha um lavrado Eu sei que tinha Tinha quatro com azul Eu não sei Aí não sei de qual é não Eu sei que ele tinha a frente vermelha, sabe? Fleta vermelha Mostra o bezerra ali Enquanto eles vão tirar a palma Tá do outro lado É a fazenda de João do Ó E né, cantando Foi na hora que tu vim Na hora que eu cheguei tu tava vindo de lá É? Na hora que eu cheguei tu tava vindo de lá É Tu tava vindo de lá O boi tá passando a engordar bem no dia Normalmente tá dia pagando Ele começa a pegar peso mesmo, né? O boi É O que ele tá falando, gente? Que ele vai servar aquele nelódio que tá ali, né, João? É Ele vai servar o nelódio pra vender E o bezerro tá ficando mais bonito ainda, viu? É O que ele quer fazer Pra mim sei não Mas quer fazer um touro bom nesse bezerro aí É É Mandeiro Cheio da terra Trinta e sujeito na tira E misturado Pra ser Tá comprando uma bola de ouro, né, João? Uhum Tá comprando uma bola de ouro, né? Que o gado é que tá disseminação, né? Sim E essa tua vaca, essa aí é a que morreu, é a tua disseminação também, né? É a disseminação Por isso dá respeito todo, né? É a mãe dele, é a disseminação A André de Pedro, que limite, ele disse a mim Não fique surpreso não Quando a vaca começar daqui uns dias pra frente, uns meses, uns anos Ela chegar dá 50 a 60 litros de leite Devido Ele vai toda vez melhorando a genética, sabe, João? É É É inseminação em cima de inseminação É Aí vai só melhorando, né? Só melhorando A genética das vacas É um caba que começou, coitado, com uma vaca Com uma vaca Com uma vaca Com uma vaca arrumada, viu? Foi Começou ali com uma vaca arrumada, não foi? Foi O cara vendeu uma vaca, ele nem queria, ele disse Aí dessa vaca foi Olha, ele vai controlar o caba trabalhador, né? É Ele vai ter o valor Ele é que nem tu, ele é de domingo a domingo dia do curral Com uma vaca ali, eu e dessas radias, tá, né? É É Umas bezerra daquelas e uns bezerra... O trabalho que ele tem, tudo disseminado, troço de primeira qualidade Tem que saber vender, né, João? É Tem que saber vender, porque o trabalho dele é muito grande A dedicação é 100% É Trabalhador, os meninos ajudam, né? Os meninos ajudam, né? Os meninos ajudam, né? É Os meninos ajudam também É São trabalhadores, igual o pai deles fizeram com eles É Igual o pai deles, criou eles trabalhando, ajudando É O mais velho tá se formando, até nos estudos, tá fazendo Eu não entendo muito bem disso, mas tá fazendo o Enem Quer dizer, trabalhando e se formando, né, os meninos? É Trabalhando e se formando O pequeno já tava no estudo bem avançado É E pra ver esses vídeos, se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha Juntão Nós vamos fazendo os vídeos Manda um alô pra Giovanni, que aí, a família dele O que veio te visitar, né? É O que veio te visitar, Giovanni? Foi Um alô pra Giovanni, a família dele, os irmãos Quando ele vinha, ele ia passar aqui um mês pra nós Quando ele vinha, ele ia passar um mês aqui, imagina, pra nós dar uma volta E não deu tempo pra dar uma volta, não tô de conta Manda um alô pra Fernando Boiadeiro Tem uma fazenda, tem uma fazenda em Cajazeira E Seu Santino Manda um alô pra seu Santino O pai dele, né? Pai de Fernando Boiadeiro, do Maranhão E alô pra turma aí, tomando de Boa Vista Valdivento Valdivento Uma alô pra Elimisso Em Petrolina Elimisso Avion E Mãe da Dica Estava retestado E cheia a meio de oito no mato, viu? É Por que era nada Uma alô pra Gerardo E de Pirão Uma turma dele, Gerardo Abalhador Se inscrevam no canal Dinho Universo Deixem o like e compartilhem